Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Os ingressos para a partida entre Vitória e Motoclubman, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, estão à venda. O jogo será realizado às 16 horas deste sábado, horário de Salvador, no Barradão. É possível comprar as entradas nos pontos de venda distribuídos por Salvador e pela internet. O Vitória ressalta, no entanto, que os ingressos que são vendidos no Barradão podem ser adquiridos na loja oficial do clube até a sexta. As bilheterias do estádio só vão abrir no dia da partida. Nesta quarta, os pontos de venda aceitam apenas pagamento em dinheiro. A partir de quinta, o torcedor pode usar cartões de débito e crédito para efetuar o pagamento. Os ingressos para o setor de arquibancada custam R$ 30, inteira, e R$ 15, meia. Para o setor de cadeiras, exclusivo para torcedores rubro-negros, o bilhete sai por R$ 50, inteira, e R$ 25, meia. Sócios do plano Sou Mais Vitória Bronze tem 70% de desconto na compra de entrada. Para facilitar a vida dos nossos inscritos, disponibilizamos a relação dos pontos de venda nos comentários deste vídeo. Este artigo foi lido no site globoesporte.globo.com. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos, veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória Vitória ao meu amor Vitória ao meu amor Evo Vitória ao meu amor Tchau, tchau.